Aventureiro Mascarado, diretamente aqui da Costa Verde, aqui na Praia Grande do Rio de Janeiro. Olha só esse copinho aqui também, muita pele, oceano, a água, a maresia bate, a água do mar. Aqui na Praia Grande do Rio de Janeiro, olha esse céu azul, esse mar azul, que coisa mais linda. E aproveito que você não está fazendo nada, só assistindo o vídeo, dá o seu joinha e se inscreva lá no canal. Escreva que tem muito vídeo bom lá que você vê, tem muita coisa boa. Olha só essa areia, olha só essa praia, que é muito linda aqui. Muito linda mesmo esse vídeo, acampõe o Aventureiro Mascarado, acampõe o canal. Tem muita coisa boa pra você ver ainda aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Praticamente aqui da Costa Verde. Esse morre de nós. E essa é toda essa missão. Que linda. Me dá mais. Aventureiro Mascarado, eu me enxergo. Estão pegando fogo. Estão pegando fogo.